Eu não quero mais... Por que eu sempre acerto e ainda sempre fico com medo? Oi, vocês, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos reagir aos vídeos mais assustadores do mundo E eu vou tentar não tomar nenhum susto Me fala aqui, se você... Comenta aqui embaixo nos comentários se você tomar um susto ou não Eu vou tentar não tomar, mas eu já tô falando pra vocês que eu sou bem assustada Vamos descobrir juntos Eu nem consigo assistir filme de terror porque eu fico todo tempo debaixo do lençol Então, vamos ver se eu começo a sarra ou não Então, vamos lá! 3, 2, 1, que começa essa bela bagunça! Gente, eu tô falando pra vocês que eu tô falando com medo Porque eu só tô vendo uma foto de uma criança E eu fico com muito medo quando tem a ver com criança Então, se você não conseguir, pula o vídeo Mas eu estou lhe desafiando, então vamos assistir Eu acordei para isso Nossa! Calma! Não, mas gente, isso não é assustador É uma criança Eu achava que a criança ia levar um susto A menina, a mulher falou tipo assim Acordei com isso Era só uma criança, ó Não achei assustador Era só uma bebê lá, que era uma ajuda O que é isso, gente? Ele tá andando aí Ai, meu Deus! Tá bom, esse é muito assustador Eu não tava entendendo o que que era Foi aproximando, aproximando Dentro do troço Dentro daquele Aquele negócio de vento Não sei como é que chama Tinha uma criança Nossa, gente Ela fica com pesadela, eu tô dizendo A criança sem querer não ajuda Não, o pior é que ela não tá nem gritando Ela tá com a maior calma do mundo E é como se fosse presa Naquele troço Olha a cara dela Eu já tô com medo Eu já tô com medo Ou a pessoa para de gravar Vai ajudar ou sai pro outro lado Olha, ou você vai ajudar Ou você sai correndo pro outro lado Fica lá parado gravando Eu não sei por quê Tá bom, tá tudo escuro Tá dizendo pra poder assistir até o final Essa é a ideia, né? Tão tentando aqui A gente tá alguma coisa mexendo no fundo Olha o espelho Tem alguma coisa mexendo Gente, não tô entendendo nada Tô confuso Calma, vamos voltar Eu acho que ele tá falando O que que é isso? Tá bom Ai, no espelho Alguma coisa mexeu no espelho Vocês viram isso? Toma aqui os maiores detetives Vocês viram isso? Alguém andou Alguém passou Foi alguém branco Tipo, todo branco E tá alguém bem ali Tem alguém escondendo ali Eu tô criando as que tem Olha essas conspirações Gente, eu vi alguém Tem alguém correndo no fundo Como se fosse todo branco E tem uma sombra preta Do lado do espelho Não tô ficando com medo nem nada Mas já tô dizendo Que eu quero a mão da mamãe E eu não vou nesse banheiro Eu vou em outro Ou ele poderia ligar as luzes, né? Tipo, pronto, pronto, pronto É bem melhor Tá bom, tá andando Ai, essas escadas já me dão medo São escadas retas pra baixo Já, já Tão escuro Cheio de sombra São muito inclinadas Ai, meu Deus O que é isso? Gente, o que é isso? Ai! Ai! Tá bom que eu não sou bom nesse desafio Tem alguma coisa Se arrasando pra cima das escadas Você levou Isso porque eu levei muito Vamos só continuar Mas ficou como se fosse todo Como se fosse meio tremido E aí apareceu uma coisa subindo Eu só ficava lá Acabei de acordar às 3 horas Eu acabei de acordar Tipo, às 3 horas da manhã Por absolutamente nenhum motivo Ele consegue escutar alguém Respirando logo atrás dele A minha mulher Tá fora da cidade Visitando a família Eu estou sozinho E tem alguém no quarto Gente Eu tô brincando com medo Vocês viram lágrimas caindo? Agora, eu tenho uma pergunta Você viraria? Tipo, você chegaria O que que tá ali atrás de você? Nossa, imagina se isso acontecesse comigo Eu ficaria com medo Talvez a mulher dele Se eu tenha chegado antes Pra poder fazer uma surpresa Não sei Gente, o que que é isso? Calma, vamos voltar Calma, isso aconteceu tudo Muito, muito, muito rápido A gente tá no Harry Potter Calma, vamos voltar aqui Aconteceu muito, muito rápido Gente, olha isso Tá bom, eu guardo a chuva Aí saiu Aí ele pulou Aí tá criando tosse Tá virando marinho Tá saindo escalando As escadas Saiu sangue na parede Que fez uma boa explosão Isso aconteceu muito rápido Mas esse eu não tenho medo É muita edição, né gente? Porque Eu cliquei o play Tava reagindo o outro Cliquei o play E aí eu levei um susto Olha isso Olha essa Nossa, mas essa maquiagem ficou boa, hein? Olha isso Assim, esse daqui Obviamente é maquiagem Mas tipo assim Ficou boa que isso Tipo, eu tô ficando assustada Dessa maquiagem Olha a cara Essa tá com filtro Tá muito perfeito Gente, cadê os dentes? Eu tô ficando com medo Não sei o que é maquiagem Mas eu tô ficando com medo Tem sorriso no final Calma, vamos voltar Olha isso Tô ficando assustada Ai meu Deus É um bebê Eu não gosto de assistir esse, gente Ai não Ai não Ai não Ai não Tem alguma coisa atrás Tem uns olhos brancos E tem cara de mal Tá bom, ainda bem Ainda bem que saiu, gente Nossa, eu levei um susto Eu até foi O que era aquilo? É sério Ficou medo de verdade Essas câmeras São aquelas que eu coloco Tipo, em cima do berço E aí eles viram Como se fosse uma coisa Com uns olhos brancos Virem assim Bem pertinho do bebê Tipo, com uma cara Tipo, muito E aí depois ele saiu Eu não tô gostando disso não, gente Tô gostando desse vídeo não Eu vou ter uma menina Essa menina Tem água Com coisa debaixo da cama Eu tô ficando com medo Da minha cama Eu tô ficando com medo Da minha cama Eu não vou machucar Tipo, atrás de mim Quando eu estiver dormindo E eu também não vou machucar Debaixo da minha cama E nem perto da minha cama Caso esteja alguma coisa Com olhos brancos Olhando pra mim Gente, tô com medo Eu fiz assim Eu cruzei minhas pernas Que eu não quero encostar no chão Olha isso Tem alguma coisa debaixo da cama Ai, meu pé Isso parece Uma cena De um filme de terror Tipo, aterrorizante Imagina você ir com uma música Tipo, um quarto escuro Eu não consigo assistir Eu não fui feita Pra esse tipo de coisa Como ele puxou A minha cama Desapareceu Nossa O que é isso? É um cabelo? Essa sim é a monstra, gente Olha aí Tá virando a porta Com o cabelo Olha os olhos dela Nossa Vou fazer isso com o meu cabelo Imagina eu conseguir Contralar tudo com o cabelo Gente, isso daqui Eu acho que ela fez isso Usando o efeito reverso Sabia? Fala como se fosse Enrolou assim E aí depois saiu E aí tipo, reverteu Nossa Mas ficou bom esse clipe Gente, mas será que Calma Eu acho que eu descobri o truque Por trás disso Edição Faz assim Pegue isso aí Efeito reverso E vamos ver se agora sim Faz sentido Gente Eu preciso de um lençol Vamos se esconder Eu não vou conseguir dormir Eu acho que ia estar escuro aqui Eu não estou conseguindo Pronto Assim estamos mais seguros Eu tô nos dedos Olha aqui Tem uma menina dormindo E aí tem uma coisa toda branca Vindo pegar ela E aí ela ficou como se fosse possuída Com os olhos brancos E aí ela virou branca também E saiu andando pra uma floresta E olha tem outra coisa ali atrás Sem palavras Simplesmente sem palavras Eu acho que nem se isso aí fosse um filme Com os atores ali Eu conheci os atores Eu iria não ficar assustada disso Porta tá abrindo e fechando sozinha Tem alguma coisa ali atrás, gente Alguma coisa preta Lá no Ai tô com medo Preciso de água Eu de verdade Eu vi um susto muito grande Eu tava olhando a mão Pelo espelho E aí Eu tava começando a saber A mão mexer E aí eu vi uma coisa toda preta No banheiro E eu levei um susto muito grande Eu não tô gostando disso Eu não quero mais ver Esse vídeo foi o mais assustador de todos Na minha opinião Eu não achava que apareceu um rosto Assim na câmera no final Tipo Com as mãos, sabe? Se vê que era porque aquela coisa Não tinha rosto, né? Mas aquela mão Ai, ai Gente, só imagina Você abre uma porta Não tem nada Ai você abre de novo Tem uma mão preta no espelho Ai você fecha Ai por algum motivo Que ninguém sabe Você vai decidir abrir a porta de novo Ai tá no banheiro Tô vendo o box Assim a mão Ai você vai fechar a porta E abrir de novo Porque você é o quê? Você é louco da vida E ai tem uma figura Toda preta Sem uma cabeça Com uma mão estranha Ai você vai o quê? Você vai fechar de novo Mas agora quando abre Ele vai estar assim Bem pertinho de você na porta Eu acho que eu vou ficar com o pé da dedo Eu tô ficando com medo Mamãe, eu já tô avisando Que hoje eu vou dormir com você E eu tenho motivos muito bons Tem alguém andando No meio de um campo E é de dia Num campo bonito E florido Não florido Mas vocês estão entendendo, né? Eu não entendi esse final Tipo Não sei como isso Isso é assustador, né? Porque tá de dia Então tipo Tranquilo A gente tá mais andando Ok, tá andando Por que que eu sempre me assustou níveis? Eu já sei que vai vir Por que que eu continuo me assustando? Ela só vem assim correndo Em plena luz do dia Pra que esperar até a noite? Gente, tá bom Tem um galho que não tem a mínima idade É uma coisa Eu não quero mais ver isso Eu já sei que vai aparecer uma cara assim Vamos ver se eu acerto Uma cara meio assustadora Com muito sangue Parecendo com os olhos diferentes Que vai ter lente Vai ter um olho diferente Que nasce na perda da câmera Por que que eu sempre acerto? E ainda sempre fico com medo Eu tô com muito medo nesses vídeos Olha isso Aí tipo Eu vou entrar numa cozinha abandonada Mas aí Por que que você vai entrar numa cozinha abandonada? Não sei Na pessoa só tá louca mesmo E aí aparece Do nada Um monstro Você vai girando Por que? Porque você não tem nada melhor de fora da sua vida Você só vai girar pela cozinha Aqui aparece um monstro Eu nem vi a cara do monstro Gente Vamos ver como se fosse Se a gente consegue pegar um pause De quem que era Era como se fosse um Eu não consegui de novo Mas vamos ver aqui Se eu consegui pegar um aqui pra vocês Aqui E é como se você acha que é um elf Não sei É uma criatura meio estranha Cheio de sangue Então isso vai ser fim Gente aqui tem como se fosse uma câmera Uma câmera Esses me assustam mais Porque pra mim parece mais Tipo assim Parece realista Porque uma câmera Pega de verdade Num quarto abandonado Tudo bem De como se fosse Por causa da câmera né E aí caiu alguma coisa no livro Calma Caiu uns livros da estante Sozinhos Alguma coisa mexendo ali atrás Olha É um espelho É um espelho Eu não gosto de espelhos Porque espelhos você nunca sabe Onde é que vai aparecer Tá bom Ai não Vai aparecer Eu sei Dançar Sabia que eu gostei desse Me descontraiu um pouco Eu achava que ia aparecer No fundo do espelho Um monstro Como se fosse assim Perto da câmera Como se fosse aparecendo Assim como se fosse um espelho Aí vai andando E aí vira pra câmera Nossa Fiz ela aquecer assim E aí a verdade Apareceu Quando ela me dança Gostei Fantasma Mostre Mostre-me seus movimentos Tá num quarto Com um negócio branco Que é uma janela aberta Ah ali Olha Ali tem Ah só vi agora Tem uma pessoa dormindo E tem dois pontos brancos Já sei que não vai dar certo Tem dois pontos brancos Mexer os pontos brancos De um lado pro outro Não sei como é que o ponto branco Fez isso E aí aparece uma pessoa Do meio do nada No outro lado do quarto E aí esse homem viu O que que é isso? É um animal? A gente não tá entendendo O que que é isso? Ah tem dois? Tá puxando a pessoa O cara Tchau, tchau Eu tô muito confusa Eu não sei se ele era um animal Eu não sei Eu sei que eu tô confusa Eu só vi O que eu fiquei achada Foi o cara lá Oh Oh Ali era um animal deitado? Eu tô muito confusa mesmo Por favor Não continue assistindo Se você não quer ser assustado Eu não quero continuar assistindo Porque eu fico assustando fácil Mas ao mesmo tempo Eu quero muito assistir A gente tá assistindo Ela virou a cabeça Aí tá respirando Tá caindo em uma banheira O que que ela tá fazendo? Pareceu aquele monstro de Stranger Things Só pato assim na mão dela Ela tava dentro de uma banheira Relaxando Deitada ali Aí do nada Vai aparecer uma pata assim Com o ponto de um monstro Não sei como Gente, tem uma água viva branca aí Gente, sabia que eu fico tipo Eu acho incrível a água viva Tipo, eu não entendo Tipo, elas são Elas são tão estranhas Mas são interessantes Isso é uma água viva gigante Ou é um polvo Não, são um monte, um monte Um monte de água viva Olha isso Tipo, muitas mesmo Assim, esses aí Não é o típico assustado Desse vídeo, né Mas pra quem tem medo Eu acho ela até que bem bonita Gente, tem um quarto É abandonado Uma câmera Eu já falei pra vocês Que eu não gosto de câmeras assim Tem um Olha, como se parece Uma casa bem normal aí Tipo, um violão Um racote Aí uma bola Começou a quicar do nada Olha isso Eu imagino isso Com os efeitos sonoros Tipo, com a música Como isso deve ser Ainda mais assustador Tem uma bola quicando Tá bom, tá quicando Gente, é isso? E a bola tá quicando? Tá bom Tá bom, então Eu acho que quer dizer Como se fosse um fantástico Tipo, a bola Começou a quicar do nada Mas nesse ponto do vídeo Tipo, eu nem fico mais Assustada com isso Tá, gente Tem uma mulher aí no quarto Um homem aí Nossa Nossa, gente Meu Deus Tem um guarda-roupa E nesse guarda-roupa Vocês estão vendo? Tem tipo, dois rostos Gigantes de pessoas Mas é cinza Nossa, mas que estranho Vocês estão vendo isso? Meu Deus do céu Olha, essa pessoa aí de cima Ela olha pra gente Tipo, nos ossos Nos ossos olhos Gente, tô com medo Não, sério Vamos ver isso aqui de novo Olha isso Aqui, as duas pessoas no quarto Aí, olha Ela olha pra você E depois olha de volta Mas vocês viram, não viram? Ela foi tipo Tô com muito medo Nossa, imagina Ter isso aí no seu guarda-roupa Tá, então aqui Tá escrito na tela Homem foi puxado pela blusa Enquanto estava caçando fantasmas Amigo, vamos conversar Primeira coisa Por que que você tá caçando fantasma? Tipo, vai caçar fantasma? Vai dar ruim Entendeu? Tipo, gente Não faça isso A gente já sabe que não vai dar bom Segunda coisa Ele vai vocaçar fantasmas Aí ele tá tipo Dentro de um buraco E aí ele tá com a mão assim Sério Vamos assistir Vocês viram? Não Ele tá chamando fantasma Ele tá Fantasma Fantasma Caminando, cara Pra ele Mas, gente Não chama o fantasma Porque se você chamar fantasma Fantasma Vem e depois ele quer ficar reclamando Olha isso Ele foi puxado pela blusa Brasileira Não sei se não é isso Sério? Eu tô com medo De verdade Não pareceu edição Não pareceu estar puxando nada Mas, assim Esse daqui Não é culpa do fantasma Porque se chama fantasma Fantasma vem Fantasma, bichinho Não fez nada E o fantasma Tô do seu lado Não repara mim Agora temos um bebê Ele está se olhando no espelho Ele é muito fofinho, gente Ele tá Eu tenho, assim A febre do bebê Se eu vejo um bebê Eu acho a coisa mais fofa do mundo Nossa senhora Não se cobri Nossa, ainda bem que eu tô com vocês, gente Olha isso O reflexo dele Não, não Sério Eu tô com muito, muito medo Olha isso Os olhos do bebê ficaram muito, muito, muito pretos E aí, ele olhou como se fosse assim pra você E aí, depois ele virou assim e voltou ao normal Sério Olha isso Esse vídeo Dá muito, mas muito medo Gente, então tá escrito aqui Eu achava que as minhas crianças estavam puxando o meu cabelo Ela sei que não vai dar bom Tá bom Ela tava arrumando a casa Nossa, gente Mas vocês viram isso Sério Agora me deu muito medo Assim que você vê, assim Que assim que o cabelo dela foi puxado pra cima Ela ficou toda como se fosse arrepiada Assim, levantou todinha E ela ainda achou que era uma criança dela puxando o cabelo Mas olha isso Ela olha pro lado, olha pro outro Imagina se isso acontecesse com você Gente, sério Imagina você em casa, sozinha E do nada você sente alguma coisa puxando o seu cabelo pra cima Imagina um medo que você deve sentir Tá, agora nós temos aqui uma repórter Só reportando uma coisa normal e tal E aí Nossa Gente, olha isso Do nada, quando ela pisca Aparecem esses olhos Nossa Nossa, que horrível Horrível Nossa Essa aqui Essa aqui dá muito, mas muito medo Pobrinha dessa repórter Será que alguém avisou pra ela? Não, gente Na verdade Pobrizinho de quem tá assistindo Imagina Tá assistindo a reportagem Imagina se fosse a reportagem Tipo uma casa assombrada Nossa, vida E aí do nada a reportagem fica assim Ai, já sei que vai dar ruim Eu sei que vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Porque olha isso Já tá começando em um quarto todo cinza Tudo preto e branco Isso nunca se dá bom Ai, gente Essa menina Ela tava dormindo Nossa, esse é um dos meus maiores medos Alguma coisa acontecendo enquanto eu tô dormindo Imagina acordar e ter tipo alguma coisa do seu lado Nossa, deve dar muito medo Tá bom, mas aí Dei pause aqui Sabia as duas coisas Acho que são dois braços Mas eu tô com medo Vamos devagarzinho Vamos nos pauses Tá indo devagar 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 Eu perdi o desafio Eu perdi o desafio Mas sério Olha isso Isso é um velho É um homem Eu não sei Mas olha Primeiro Olha o tamanho desses braços E ele tá indo pra ela De dentro do guarda-roupa Calma, gente Só um segundo Eu sei que vocês querem assistir o vídeo Mas eu tô com medo Colocando aqui as perninhas pra dentro Cobrindo com a banca Botinha Tá Não Ele tá puxando a perna Ele tá puxando o lençol dela Não, não Ele tá puxando a perna dela Ai, meu Deus, gente Olha a cara dela Vocês viram a cara dela? Vamos botar aqui pra cara dela Olha isso A reação Quando ela vê que tem literalmente um homem Com um braço desse tamanho Puxando a perna dela No meio da noite Olha Olha isso Ela faz assim Eu não vou conseguir dormir essa noite E agora eu tô com muito mais muito medo Tô achando que o título desse vídeo vai ser Vídeos que você não deve assistir antes de dormir sozinhos Porque dá muito medo, gente Ah, não, 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 não Eu já sei no que isso vai dar Esse é outro tipo de assustador Gente Sabe quando tá aquela pelezinha no seu dedo E aí você fica assim Puxa ou não puxa? Tira ou não tira? Quer saber? Melhor não tirar Eu imagino assim, gente O anjinho Eu imagino só o anjinho e o diabinho aqui Ai, o anjinho não puxa Pra que tirar, né? Pra que? Deixa ele ir Deixa ele E aí Demôniozinho aqui Puxa! Puxa! E aí o cara fez Porque ele puxou Porque, qual é a realidade, gente? Todo mundo acaba puxando Porque tá só ali A gente quer puxar, né? Mas, gente, olha isso Saiu puxando E aí veio Até Nossa Não acaba nunca Veio até aqui Nossa Eu não gosto nem de ver esse tipo de vídeo Gente, olha isso Dá um pouco de medo Tá, tá aqui uma mulher rindo Tá com uma amiga dela Acabou de chegar em casa Tá bem feliz aí Piada muito boa que foi contada E aí Nossa Vocês viram isso ou fui só eu? Calma Eu não sei nem se eu fiz alguma coisa Mas eu não posso ter que ficar com alguma coisa Tá, olha Ela foi E aí Gente do céu Vocês estão vendo isso? Olha Calma Eu vou tentar passar bem ali Ah, não O vídeo mostra O vídeo mostra Olha isso, gente Lá no fundo Entre a mulher E a mulher rindo Entre as duas mulheres Elas vão Não tem nada Elas voltam Como se a câmera volta E aí tem um homem Lá atrás Entre elas Com um cara assim Bem séria E parece que tá meio vermelho Não é como se o outro livro tivesse sido queimado Credo Que horrível Não sei Eu só tô achando isso bem estranho Imagina você estar tipo Gravando assim qualquer coisa E aí do nada Quando você reassiste a gravação Tem uma pessoa atrás Como se fosse uma pessoa Estava doendo com o rosto queimado Te olhando Credo E quando você só descobriu isso Quando assistiu Porque na hora Eu vou sair em um de novo Tá Aqui temos essa mulher Ela tá gravando alguma coisa Parece um stories Não sei Um vídeo E ela viu alguma coisa lá atrás O que é que ela viu Eu não vi nada Eu vou olhar lá pra aquele cantinho Onde ela viu alguma coisa Nossa Gente Vocês viram isso Atrás da coxina Na coxina do meio Parecia uma pessoa lá Com suas duas mãos Se apontando pra frente Aí ela ficou desesperada Olha o rosto dela A cara Quando ela vê pela câmera Ela faz uma cara Tipo Meu Deus do céu Né Obviamente Aí ela foi Checar E foi Nossa Gente Essa mulher É corajosa Baixa aqui amiga Quem não vai Mas gente Essa mulher Ela é assim Muito mais Muito corajosa É porque Sério Imagina se Se isso estivesse acontecendo Com você Eu estou aqui gravando E aí eu vejo A minha cortina Parece ter Um homem Ou uma alma Um fantasma Sei lá o que Indo assim pela cortina E aí você Nossa que medo O que será E aí você faz Esse movimento aqui Corajosa ela Vai se aumentar aqui na praia E aí Como assim gente É um vídeo Ah não É uma foto Calma Eu não estou vendo Não Agora que eu percebi Meu Deus do céu O joelho dele gente Olha pro joelho dele São como se fosse Dois rostos de bebê Um em cada joelho Pareceu que ele pegou Assim duas cabeças De boneca Cortou a cabeça da boneca Colocou dentro do joelho Meu Deus do céu Que medo Imagina ter um joelho assim Pelo amor de Deus Tá Aqui Sabe aquele Aquele outro Que eu disse assim Vai dar ruim Vai dar ruim Depois eu vou botar com a musiquinha Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Por que nós temos um vídeo Em que Tá dizendo assim Isso ainda me dá pesadelos E tem uma mulher E uma boneca Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Tá bom Mas vamos assistir Vamos Ainda não Pronto Agora vamos assistir Eu sempre coloco gente A minha perna Pra cadeira Porque se ficar debaixo da mesa Alguma coisa pode aparecer né Sei lá Ah tá bom Então vamos assistir Tá Tem uma boneca Gente Boneca tá virando a cabeça Ah Vocês viram isso Gente Eu gritei ao mesmo tempo Que a mulher Mas sério Olha só detalhe Será que é como se fosse Aquelas marionetes Não mas olha isso A mão da mulher Tem uma mão na frente E outra ao redor da boneca A gente consegue ver muito bem As duas mãos da mulher E aí a boneca Do nada vai Vira a cabeça assim pro lado Assim bem Do nada mesmo E aí quando a mulher percebe Que tem um ser ali Só olhando assim pra ela Ela dá um grito gente Só você imaginar o grito Olha a cara que ela faz E joga a boneca no chão Oi bagunceiros Gente São A gente vai dar Que ela São exatamente As três horas da manhã Agora E eu coloquei o alarme Pra poder acordar Vou pegar aqui A luz Pra poder conseguir ver vocês Eu tinha colocado Gente Um alarme Pra as três horas da manhã Pra poder Fazer um desafio Aqui com vocês É meio que um desafio Por quê? Porque eu não deveria Estar fazendo isso Mas eu vi um vídeo assim Vídeos que você Não deve assistir Sozinho Às três horas da manhã Então eu Sendo eu Pensei assim Eu vou colocar um alarme Para as três horas da manhã E eu vou assistir Esses vídeos sozinhos E vou reagir pra vocês Eu sou Louca, gente Louca, louca, louca Vou mostrar pra vocês aqui Tá um breu Olha isso Tudo escuro Nossa Não tem ninguém aqui Também, né? Às três da manhã Só eu mesmo Pra poder estar acordada Tá muito, muito, muito escuro Todo mundo aqui em casa Dormindo Mas Então Vocês me conhecem, né? Eu tinha que acordar às três Pra gente poder ver Esses vídeos Eu não vi eles antes Pra gente realmente Fazer esse desafio Seis e dois Vamos lá Gente, então Peguei aqui material E sério Tô começando a me arrepender muito Mais muito dessa ideia Porque Gente, eu não posso O que é a ficha de vídeo De tomar as três horas da manhã? E eu não posso nem gritar Porque Se eu gritar Então eu vou acordar Todo mundo da casa Vai acordar Todo mundo da vizinhança Do jeito que os meus gritos são Mas vamos fazendo assim Vou pegar aqui no cobertor Que eu já sei que coisa Algum momento do vídeo Eu vou pegar Então eu já vou pegar a Ilona Se descobre E vamos fazer assim, gente Cada vídeo que eu levar um susto Eu vou falando pra vocês Aí vocês vão fazendo a mesma coisa Então vai colocando aqui nos comentários Vídeo 1 Se eu levou susto ou não Vídeo 2 Susto ou não Eu tô achando que eu vou levar muito susto hoje Não mentira Agora que eu já acordei A gente vai ter que fazer Agora que eu acordei A gente tem que fazer esse vídeo Então Vamos lá Medo Medo, 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 medo Ok Aqui nesse primeiro Tá dizendo Boa noite Boa noite, boa noite Quase bom dia pra mim, né Na verdade Tá apontando pra escada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gente, tá uma coisa mexendo Tem alguém me olhando Ai, não, não, não Não, não Olha, me olha assim Não, amor Vocês viram isso Tô com medo Tô com medo Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar por que Eu tô com medo Por quê? O quarto de todo mundo aqui em casa É daquilo lá da casa Eu sou a única Que tem um quarto aqui Tá apontando ela Desse lado da casa E o meu quarto Ainda tem A vista pra essa janela aqui Essa janela Tá na rua Só rua aqui Não vou nem abrir Porque se alguma coisa Parecer rígida Eu leve um susto Tão grande Mas tão grande Então Esse daqui eu levei um susto Porque Sério, não parece Tipo Não sei A gente dá medo Parece uma menina Que tem um cabelo muito longo Sendo que os olhos Que dão medo Eu não sei, né Eu acho que sim Vamos lá Onde é que a gente tá? Tô partida É uma janela Tem alguém na janela Ai, agora eu entendi A gente tá num quarto E aí tem uma cama E aí tem alguém na janela Ok, tudo na janela Vocês viram, gente Olha, vamos voltar Vamos voltar Tem alguma coisa ali Tem uma cabeça Alguém foi Pulou de novo não Negócio preto Negócio preto Não tenho fechado a janela Por favor Tá bom Aqui a gente tá no mar Eu amo o mar Amo o oceano Mas eu sei que tem muita gente Que tem medo Uma onda bem grande Nossa, que onda gigante Vamos pra debaixo da onda Claro Esse daqui não é o susto De tipo, tô com medo Esse aqui é o susto de Sabe aquele susto de surpresa? Porque eu não imaginava Que ia ter literalmente Um tubarão vindo Vocês viram Olha, eu vou voltar E a pessoa que tá gravando esse vídeo Será que ela tá bem? Eu acho difícil Não é que tá sobrevivido Olha isso Parece que ele tá sorrindo Do jeito Parece Ô senhor tubarão Você tá sorrindo de mim Tá sorrindo do meu susto O que dá medo É que imagina Você tá olhando assim Pra cima do teu mundo Você olha pra baixo E de repente tem um Tem pertinho de você Parece que a pessoa Que tem gravado o vídeo O vídeo esteja bem Nesse caso Tá perguntando assim Você faria isso por um milhão de dólares? Nossa, olha essa areia Essa areia tem cara De ser aquelas areias malvadas Aquelas Que te mordem E que são venenosas Mas não parecem Uma daquelas areias boazinhas Mas o senhor não faria isso Não sei, né? Mas gente Você faria isso? Me conta aí no comentário Se você faria isso Por um milhão de dólares Porque isso é ótimo Já não vale nada Um milhão de dólares Se você estiver morto É verdade Como é que a pessoa Tem um pet desse? Como é que a pessoa Eu quero um cachorrinho Eu não quero um gatinho Gatinho, não, não Quero um maranho Eu não entendo Eu de verdade não entendo Ao menos ela parece Mais ou menos calminha Tá, aqui a gente tem um carro Eu não entendo essa língua Então tem que ir na surpresa O que que tá acontecendo aqui Ai meu Deus Gente, olha Vocês viram? Calma Tem um rosto Tem um rosto Tem um rosto branco Sabe o que dá ver? Esses olhos brancos Gente, esses olhos brancos Que dão medo Tem um rosto branco De olhos brancos Ele olhando Ai eu achava Que abrir a porta do carro Alguma coisa ia pulando pra cima Gente, ele abriu a porta do carro E não tinha absolutamente nada ali dentro Eu não sei se isso dá mais ou menos medo Porque como que simplesmente desapareceu? Não é possível Isso aqui dá medo Isso aqui dá muito medo Tô com medo agora De ir pro meu carro de noite Se eu tiver um carro Quando eu tiver um carro Eu ia entrar no meu carro de noite Tá Alguém só Os olhos brancos Não é o que dá medo São os olhos brancos Tá bom, gente Ai meu Deus Calma que eu tô Tudo aconteceu muito rápido Calma Vamos com calma Eu ainda tô acordando Assim Não pode acontecer tanta coisa Em tão poucos segundos Tá, então Nós temos um lindo cachorrinho Parece tipo um golem De uma coisa mais fofa Dentro da água Na água Quando de repente O que que é isso? Isso é uma coisa De debaixo d'água E é um monstro gigante Mas tipo Isso aí tá perto Da praia, né? Tá perto De um porto Eu acho Olha o tamanho De esse animal Que gigante Tá com um peixe gigante Parece tipo um braço Parece tipo Não sei o que que é isso Saber que isso Eu amo o mar Eu de verdade amo o mar, gente Mas isso me dá medo Por causa que Dia assim Sozinha pro fundo do mar Porque Tem tanto por cento do mar Que a gente Os humanos conhecem Um por cento muito pequeno do mar Se você pensar Que pode ter qualquer coisa Ali embaixo Eu acho que a gente não sabe sobre E aí do nada Ele vem e quer pegar O nosso cachorrinho Os cachorrinhos não Uma coisa que A gente protege É os nossos cachorrinhos Não só os cachorrinhos Senão nunca pode acontecer Nada com os nossos cachorrinhos Olha, mas eu acho Que o cachorrinho tá bem Porque eu tô vendo Uma cabecinha ele saindo Eu acho que ele conseguiu Salvar Eu espero Essa pessoa tá dizendo assim Acordei às três da manhã Por isso Não Com isso Então Alguma coisa acordou ele Às três horas da manhã Tô na mesma situação Com você, meu amigo Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil Tá bom, então vamos A porta abriu Ai O que é isso? O barulho aleatório Foi aqui Eu acho que eu tô ficando Meio paranoica, gente Fala, não me diga Tá bom Minha porta abriu Aí Ele parece que escutou Algum barulho Olha aí a câmera Isso definitivamente Foi um susto Principalmente que também São três horas da manhã Que esse, por favor Não seja o monstro Às três da manhã Vem salve aí Então Eu nunca tava Me proteja Ai, gente Vamos devagarzinho Aqui agora Então ele estava aqui Aí Olha Nossa, meu Deus Eu vou parar bem aqui É uma coisa preta Parece que as unhas grandes Com os olhos brancos Começou muito rápido A gente piscava lá Na cama A pessoa Isso horrível Nossa, que medo Gente, eu acho Que se a gente Se não falar no finalzinho A câmera mexe Eu acho que eu vejo Alguma coisa Parece que me der a minha Aqui nós temos Esse Isso daí Não vamos Isso daí, gente Aí tem um bebê Ele tá vestido De De wood E aí Ele vai lá Nossa, que bebê Corajoso Ele queria Tá bom Um monstro vai lá E ele Cair o bebê Cair o bebê Que é o chapéu de volta Então o monstro vai lá E dá o chapéu de volta Mas aí o bebê quer um abraço Sério, eu vou dizer uma coisa Bebê Você é corajoso Você é extremamente corajoso Porque eu não Eu não teria o coragem desse jeito O monstro apareceria assim pra mim Não Muito obrigada Muito obrigada Não, não, não Tenho um ótimo dia High five Não, high five High five à distância Ah, tchau Porque, gente Esse moço dá medo demais Olha isso Ele tem até Olha o tamanho das unhas Olha isso Imagina a cabeça do bebê A mão desse negócio É maior do que a cabeça do bebê todinha Tá bom Esse daqui eu já sei que vai ser ruim Porque tá falando assim O que você faria O que eu faço Sempre Eu grito e corro Essa é a minha dica Tô preparada Vou colocar meu pézinho pra dentro É porque Vai que alguém puxa meu pé debaixo da cama Não sou eu que eu tô ficando paranoica agora Já pensaram nisso? Tipo Quando você tá com o braço pra fora da cama O pé pra fora da cama O alguém vai puxar Tá Foco, foco no vídeo Já sei que esse aqui vai ser ruim Tá bom Aqui nós temos Eu abri na porta De noite Não abre a porta de noite Só eu mesmo Pra poder mostrar Mostrar pro vídeo Só eu pra poder abrir a porta de noite De noite Pra poder mostrar pro vídeo Que tá escuro Ai gente Eu tô arrepensando Minhas eleições de vida agora Porque Eu tô falando pro cara Não abrir a porta de noite Porque foi exatamente O que eu acabei de fazer Mas tá bom Eu te entendo Vamos abrir a porta de noite Aí Nossa Tem um monte de setinha Tem uma seta pro chão Pra debaixo da cadeira E tem uma seta pra janela Qual que eu olho? Qual que eu olho? Eu vou pros dois 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 Tá bom Tá bom Alguma coisa vai acontecer Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Eu não posso gritar Eu não posso Se eu gritar Eu vou acordar Todo mundo da casa Eu não posso acordar ninguém Mas gente Olha Eu não sei porque Tem essa seta pro chão Eu não entendi o que aconteceu No chão Mas apareceu uma coisa ali Um negócio do branco Imagina se isso acontecesse Imagina se o negócio Desaparecesse na sua janela Grita e corre É a única coisa possível Tá bom Aí nós temos Duas pessoas Acho que são duas pessoas deitadas Tá bom Aqui é essa daí Tá acordando Espero que eu não Tá acordando porque Eu tô ficando com muito medo É sério Eu levei um susto muito grande Porque eu já esperava Que ia ser alguma coisa De terror Eu já sabia disso Mas Sabe até tem duas pessoas Eu jurava Que a pessoa de lá Ia fazer alguma coisa Com a pessoa de cá Colocar a mão assim Sabe alguma coisa A pessoa de cá Simplesmente olhou Sentou E eu achava que a pessoa de cá Era tipo a vítima Ela olhou Olha só no mão da sua boca Não pode ser natural Deus que medo Meu Deus Meu Deus Tá gritando Deu um grito Assim como se estivesse morrendo Não tá dormindo Sério É capaz Já já Parece a minha família inteira Pensa tudo bem A gente escutou uns gritos Ah eu Não não Só eu mesmo Que decidi acordar Às três da manhã Pra poder assistir Coisa de terror Tá Aqui nós temos Uma foto de família Uma família linda De um anjo Sentado numa cadeira Muito bonita Família Um monte de menino E são aquelas fotos Fotos de movimento Sabe Que quando Você segura Alguma coisa Tipo alguma coisa Mexe às vezes Não tô entendendo Nada amiga Não tem nada Tá inventando Coisa Tá inventando Coisa Já tendo Assustado O suficiente Ah não Eu vi Gente Eu vi Gente Olha 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 bem Atrás do menino Tá vendo Aquele negócio Branco Não tava ali Do nada Do nada Aparece Como se fosse Parece um humano Engateando Todo branco Engateando No chão Mas muito rápido Meu Deus Que medo Pelo menos Pelo menos Para não ter feito nada Tipo só saiu correndo E pronto Eu já levei muito susto hoje Mas Vocês estão levando susto Não pode ser só eu Não pode ser só eu Eu acho que eu nunca Reagi a um vídeo Tão assustador E eu já Eu já Eu já Eu já reagi A vídeos assustadores Antes Eu inclusive Vou deixar aqui em cima Nos cards pra vocês Mas eu acho Que o fato De eu estar sozinha Às 3 da manhã Muito escuro Tá contribuindo muito Pro meu medo Aqui nós temos Meu Deus O que que tá acontecendo Com ela Meu Deus Tô sem reação Pra isso aqui O que que tá acontecendo Gente Pelo amor de Deus Imagina Imagina você estar assim Com uma amiga E aí do nada Sua amiga começa a fazer isso Gente se eu fosse amiga Eu nem olharia Nem gravo nem nada Eu só corro E corre rápido Tá bom Aqui tem um menino Ele parece que tá super feliz Parece que tá falando Na câmera e tal E aí Ai meu Deus Os crucifixos Tá mexendo Tá subindo Tá subindo Meu Deus Vai virar Olha a cara dele Olha a cara dele Olha Eu te entendo Eu te entendo Eu te entendo Eu te entendo Eu fico esquecendo Que eu não posso gritar Ai gente Mas sério Mas sério Vamos faltar O que me deu medo Olha a cara dele Eu te entendo Eu te entendo Eu fiz a mesma cara que você Começou a virar E aí ele só tava olhando pra câmera Quando ele percebeu Olha a cara de medo dele Ele olhou Eu te entendo 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 E aí parece que tá tudo bem Tipo conversando Tá tudo bem Tá tudo ótimo Tudo de boas Tudo maravilhoso Gente Tô mexendo aquela planta É impressionante Gente eu vou deixar Os outros vídeos Reagindo coisas Os salveiros aqui do lado Sendo que eu sempre Que esse aqui foi o mais Assustador de todos Já que são as 3 horas da manhã E clica aqui Pra você poder se inscrever no canal Eu amo muito vocês Beijos Boa noite Bom dia Não sei Eu não vou mais nem conseguir dormir Planta para de mexer Com a boa planta Tchau Tchau